Os irmãos pudessem ouvir como é que tá o meu coração, meu coração tá pulando tanto Porque eu sempre sonhei com esse momento de estar aqui nessa igreja especialmente Porque há 13 anos atrás, a primeira vez quando eu vim aqui nos Estados Unidos Visitar meu pai Depois que eu saí daqui, eu orei ao Senhor porque nem ele nem você frequentava igreja nenhuma ainda E eu orava ao Senhor, pedia Deus, move a tua mão pra que eles possam realmente estar te conhecendo Pra que eles possam congregar em alguma comunidade evangélica E o Senhor fez coisas lindas, tem feito coisas lindas nessa família Tenho visto meus irmãozinhos, a Júlia e o Gabriel crescendo na graça, no conhecimento de Deus Tenho visto como Deus tem reinado ali naquele lar E eu tô muito feliz de estar aqui com os irmãos Amém? Eu, como o pastor já falou, meu nome é Mariana Eu e meu esposo, nós moramos lá em Governador Valadares Nós somos do Rio, mas nós estamos morando lá em Governador Valadares E Deus tem feito coisas lindas lá também Nós estamos congregando na igreja presbiteriana Apesar de que eu nasci na igreja metodista Quando eu era lá no Rio, eu sempre fiz parte da igreja metodista Mas por um direcionamento de Deus, nós estamos agora congregando na presbiteriana Lá em Governador Valadares E Deus tem feito coisas tremendas lá Até porque as duas canções que eu preparei aqui pra essa manhã São canções que Deus tem realmente ministrado muito em nossas vidas E temos visto também Deus fazer grandes coisas Através dessas músicas Através da letra dessas canções que são muito profundas Mas antes, eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem É rapidinha Que está lá em Isaías No capítulo 42 A partir do versículo 8 Que diz assim Eu sou o Senhor Este é o meu nome A minha glória a outrem não a darei Nem o meu louvor às imagens de escultura Vede, as primeiras coisas se cumpriram E novas coisas eu vos anuncio Antes que venham a luz Vou lhes passar a ouvir Cantai ao Senhor Um cântico novo E o seu louvor Desde as extremidades da terra Vós os que navegais pelo mar E tudo o que nele há Vós, ilhas e seus habitantes Alcem a voz o deserto e as suas cidades Regozijem-se as aldeias habitadas por quedar Exultem os que habitam nas rochas E clamem do cume dos montes Deem glória ao Senhor E anuncie o seu louvor Nas ilhas Eu creio que Deus tem um propósito muito grande Com esta igreja Aqui neste país Que é de realmente Estar manifestando a glória do Senhor Aqui no meio dessa sociedade Que é de realmente estar Demonstrando o amor de Deus E uma coisa que eu lembrei Quando eu entrei aqui nessa igreja Uma coisa que Deus falou comigo há muito tempo atrás E eu lembrei hoje É que quanto mais o adoramos Nós parecemos com Ele Quanto mais adoramos a Deus Quem Ele é Nós parecemos com Ele Amém? E eu creio que esse é o propósito de Deus Na vida dessa igreja Amém? Aleluia Glória a Deus E eu creio que esse é o propósito de Deus Comentei Comentei Eu venço o Rei da glória Vindo com o seu poder A terra vai estremecer A minha soma é o som A terra vai estremecer Então canta Então canta Rosana 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 das alturas Rosana 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 Amém, 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 amém Amém, amém 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 A CIDADE NO BRASIL E no trono do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória Tu se dobrará O que diriam as nações? Onde está o Teu Deus? Soberano Tu és e reinas Minha vida está em Ti E vivo a procurar outras nações que Tu és Deus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Não há nenhum Deus como Tu E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado E não há nenhum Deus como Tu, Jesus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus E no trono do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória Tu se dobrará O que diriam as nações? Onde está o Teu Deus? 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 E não há nenhum Deus como Tu, Jesus 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 Tu és adorado, exaltado, 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 tu és adorado, exaltado, tu és adorado, Senhor, exaltado. Amém.